Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas ao nosso novo blog, espero que vocês estejam gostando. Você aí que está me vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, entra aí no blog, tá bom? Está tudo novo, está começando agora, já se inscreve aí embaixo, seja uma das nossas seguidoras, tá bom? E para começar aí o nosso blog com tudo, espero que vocês tenham gostado do layout, que tenham gostado aí de tudo novinho para vocês. Então para começar, convidei uma pessoa super especial que vocês amaram, que vocês viram o vídeo aí, amaram, acharam ele muito lindo. Então hoje resolvi chamar ele para a gente fazer aí o nosso primeiro vídeo aqui do blog, tá bom? E para começar, nós iremos fazer aquela tag, o desafio da maquiagem vendada, tá bom? Então, dá oi para as meninas, se apresenta, fala que você vai ser o maquiador de hoje, que você faz muito bem em maquiagem. Olá meninas, hoje não estou fazendo voz fina, hoje estou com minha voz normal. É, minha voz é grossa. Então, hoje, bom, meu nome é Caio, sou irmão da Tabata. Eu sei, obrigado meninas, eu sou muito, obrigado. Então, vamos começar, né? Então, ó, vou colocar a faixinha, as nossas coisas estão aqui embaixo. Mas você também vai ficar vendada? Não, só você. É, porque se ficar vendada não dá. Não quer afastar alguma coisa? Não, não. Então, meninas, eu vou colocar a faixa e além da faixa, eu ainda vou colocar um tecido, tá? Para ele não ver mesmo e as coisas estão aqui embaixo. Então, vamos começar. Quantos devem ter aqui? Ah, devem ter uns 10 ali, juntar as duas mãos. Então, vamos começar. Você sabe com o que você tem que começar, né? Sei. Então, o que que é isso? Mostra para a câmera e fala o que que é. Meninas, esse aqui é o negócio que passa primeiro. Como que é o nome disso? É o primer. Primer. Você vai estragar, deixa eu ver. É o primer. É o primer. Primer. O primer se passa na face. Põe o primer na sua mão e depois você passa. É pomada? É quase, mas tem que passar no rosto inteiro. Mas fala que tá bom. Tá bom, Caio. Você tá gastando tudo, caramba. Ai, você tem que passar. Cuidado. Cúmia. É, é. Fecha o olho aí. Fecha o olho. É no rosto todo. Agora a gente vai se esfregando. Meninas, o primer, o primer hoje em dia a gente usa muito, quando a gente faz ensaio fotográfico e tal, vocês podem ver. Vocês podem ver no layout novo do vídeo, que eu fui um fotógrafo, ficaram bem bonitas as fotos, como vocês vão acompanhar durante um tempo. É, eu passei muito primer, passei muito primer no rosto da Tabata, pra corrigir assim, tem bastante erro, entendeu? Boa, muito erro, cara. Então, parece que eu passei bastante na testa, a testa ficou bem oleosa, assim. É pouco o que tem que passar. Aí eu tô tirando da testa e passando nos outros locais do rosto. Mas assim, vai ficar legal, meninas. Acho que tá bom. Acho que passei bastante primer. Aí, então, agora... É, agora a gente vai passar o... Esse aqui. Que é? Que é a base. Base. Você vai passar com o dedo ou você vai passar com o pincel? Tem que passar com o pincel, que o dedo é oleoso. Eu falei no último vídeo, o dedo contém... Ele é pomadinha também? Não, é base. Calma, aqui, ó. Aí, você tem que apertar, que ele tá acabando. Assim, tá bom? Não, não saiu quase nada. Aí, tá bom. Tá bom? Aí, olha aí que é do rosto. Porque você... Esse aqui também você tem que passar... Você tem que passar no rosto, né? Passa contos. Ai, cara, você tem que entrar na minha boca. Você tem que ter a boca lichada, filha. Porque aqui eu tenho que passar... Não, com o dedo não dá. Vai com o pincel, que já tá sujo. Ah, aqui é só pra ter uma noçãozinha melhor. Fecha a boca. Tá lichada. Você tem que passar na testa também? Tudo, tudo no rosto todo, no nariz, no olho. Então fecha foda. Fecha. Isso é maquiagem de índio hoje. A gente mora na matura do sul, tem bastante... Eu, eu moro na matura do sul, gente. Tem bastante índio e tal. É uma maquiagem bonita. Acho que tá bom, né? Você que sabe. Passei bastante base. Que é a base. Cabelo. Isso aqui, pessoal, passei muito já. Passei. 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 Bom, meninas, como vocês podem estar acompanhando aí, agora a gente tem que passar... Minha mão tá bastante oleosa, assim. Agora a gente vai passar isso aqui, que é a base também. É um corretivo. É uma base corretiva. Que... Que isso aqui... Isso aqui, como vocês podem ver, tem cinco cores. Você não tá vendo nada? Não. Esse aqui... Eu vou passar... Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui passa onde? Passa onde tem espinho embaixo dos ovos. Ah, vou saber onde tem espinho. Corrigir. É de corrigir. Claro que eu sei onde tem espinho. Corretivo é de corrigir. Eu sei que você tem uma pinta. Vem aqui, peraí. Vem aqui, só. É de corrigir. É de corrigir. Corrigir você só passa. Só dá umas batidinhas, só. Ah, tá. Então peraí. Só aí? Bom, aqui eu levo só. Embaixo do olho não precisa. É... Tirando a olheira, né, pessoal. Que bastante não dorme à noite. Estão editando o vídeo até tarde. A gente passa embaixo do olho um pouquinho. Cadê o olho? Cuidado. Agora eu tenho que ver. Entendeu, Belinda? Isso aqui, ó. Tem uma data pra esclarecer. Quando eu trabalhava na Globo. O que fazer? Fazer um pessoal lá toda. Ok. Ó. Bom. Pronto? Pronto. Agora a gente vai passar isso aqui. Isso aqui também é base, eu acho. É base, né? Não. É o pó. Isso aqui é o pó. Esse pó é muito usado ali, né? Caricolândia. São Paulo. Chode. Você vai passar com a esponjinha ou vai passar com o pincel? Vai passar com a esponjinha que fica mais bonita. Feja realmente muita gente. Festa usando. Tá parecendo o menino do chamado. Do branco. Depois. Fica bonito com esse. Fica legal. Ficou. 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 Aí agora você quer ir pro olho ou você quer passar o blush? Qual que é o blush? Da bochecha. Vamos, vamos passar o blush. Tá, tem dois. Eu vou querer doar. Esse aqui, ó. Que é esse ou que é esse? Esse aqui que tá na mão? Tem dois, ó. Tem esse e tem esse aqui. Esse aqui, ó. Tem esses dois, mas tem que passar com pincel. Acho que... É com pincel. Não, eu sei. Tem que sentir a textura, né? Você sentir a textura, você... Eu vou passar esse aqui, ó. Que parece mais bonito. Cadê a minha fecha? Pelo amor de Deus. Esse aqui, pessoal, esse aqui... Ixi, esse aqui... Eu tenho muita experiência. Nossa. Foi a minha fecha. Isso aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Não entende muito. Não tem nada no pincel. Não, calma, filha. Não tem nada no pincel. Calma, filha. Aqui, ó. Desculpa. Essa maquiagem aqui foi inspirada na Vera Verão, pessoal. Isso aqui, né? Agora... Bom, agora... Com o... O que você vai fazer agora? Agora a gente vai pro olho. Pro olho. Você vai pro olho. Você quer passar lápis ou sombra primeiro? A sombra... Você vai querer desfumar primeiro ou a sombra normal? Vamos passar... Sombra normal primeiro. Aqui, seu pincel. Escolhe a cor. Tá aqui, ó. Cadê? Vai. Acho que eu já meti a mão ali. Deixa eu mostrar pro pessoal aí em casa. Bom, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é a paleta de cores, né? Bom, vocês podem achar que eu tô enxergando tudo, ó. Vou até dar uma girada aqui, pra não saber onde tá nada. Vai ver, ó. Você dá aquela giradinha... Que... Vai que... Antes eu tava jogando umas cores. Eu via as cores que tinham e tal. Não, não, não. Não, não. Vai. Cadê o pincel? Que? Aí a gente passa... Vou passar o dedo, tá? O dedo? Não, não. Só passa o dedo, tá? Ah, tá. Essa aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Passa o dedo. Passa o dedo. Só que... Agora eu já perdi onde ela tava. Ficou um pouco de cada cor. Ficou fechada aí. Vira um pouquinho pra lá o pessoal. Vê em casa o que a gente tá fazendo. Pera aí, que eu acho que não tá pegando não. Aí, pessoal. Pera aí, que é aqui, ó. O que que você tem que passar? Isso aqui... Tá tampando toda a minha cara com a outra mão. Desculpa se vocês enxergarem. Mas mostra lá lá o resultado, por favor. Tá. Tá. Logicamente que eu lembro que era essa cor aqui que eu tinha usado, né? Se fosse essa cor aqui mesmo, eu já vou chorar nele assim amanhã. Agora tem que passar lá no outro olho. Tá passando no olho? Uhum. Entendeu, pessoal? Isso aqui... Isso aqui... Vai ficar bonito. Agora a gente esfuma. Já? Passou? Só isso. Mas só isso. Pode passar duas cores? Pode. Pode fazer o tanto que você quiser. Então, pessoal. Agora a gente vai pegar essa cor aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí. E... Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui vai ficar bonita desse olho. Deixa eu só achar o olho aqui. E agora, pra finalizar, né? A gente pega a mesma cor. Tem que ser a mesma cor. E passa... Assim, pra dar aquela finalidade meio... Meio gradiente. Gradiente, hein? Bom, agora ficou bonito. Agora a gente esfuma. 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 É, vai esfumar. Esfumar tem que pegar cor também. Tem. Pega uma cor aí, aí você tem que esfumar bastante. Pra ela não ficar marcada. Tá. Bom, pessoal. Ó. Eu vou... Pegar essa cor aqui. Essa cor aqui é muito usada hoje em dia no inverno agora. Tá chegando? Aqui já tá, né? Aqui já tá, né? Já tá no inverno? Já tá no inverno? Peraí que tem só a chuva dela que eu vejo. Isso aqui a gente passa, pessoal. Isso aqui tem que esfumar bem. Não pode ficar marcado. Não pode ficar marcado. Isso aqui se ficar marcado fica feio. Fica estranho. Fica. Muito estranho. Fica. 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 Eu acho que nós fiz cores diferentes agora, tá bom, cadê o outro outro? Vai dar uma miradinha pra lá, pessoal. Um abraço pro Salsicamura de novo. Salsicamura, marca lá, de novo, essa mão. Tem que esfumar bem, pessoal. Tá vendo? Ficou bonito. Bom, agora... Foi. Não, agora ó, tem o delineador e tem o lápis de olho. Delineador é aquele dos cílios? Não, o delineador é aquele que você passa em cima, que faz o delineado de gatinho. Ah tá, aquela que você pode fazer igual do egípcio. É, deixa eu abrir. Espera aí. Mas como que ele é? É pincel? É, é um pincel nele. É um pincel. Eu posso só passar aqui na pontinha do dedo? Pode, mas é muito assim o dedo. Não, então não. Tá, só pra... E, viu, você tem que fazer com cuidado. É uma vez só, né, tá bom. É, você que sabe. Uma vez só tá bom. Mas a gente passa... Tem que molhar de novo? Tem. Esses clim'. Tão molhar... Não tá prudendo, né? Não dá pra reproduzir. Sem pincel ir. Eu vou também rodar o dedo. Um pincel, mas tá bom? Por que ficou bonito, hein. Oi? Eu quero fazer mais. Não, não, não. Tá bom? Nossa. Agora lápis. Lápis é... De passar embaixo. Cadê? Cadê a ponta? É aqui? É. De passar embaixo. Eu vou abrir meu olho se eu ia colocar lá dentro. Foi isso que eu ia falar, mas tem que colocar aberto pra passar isso? Então vai, mas cuidado. Peraí, peraí que eu tô enxergando. Tô enxergando, ó. Tá enxergando? Não! Precisa ter medo, não vou enxergando seu olho. Não, imagina. Só de vez em quando, só se for, precisa. Aí, ó, tá certo. Tá certinho. Tem que fazer o mesmo contorno até chegar onde você passou o outro. O outro. Cadê o outro olho? Peraí. Peraí, deixa eu só achar a mão. Meu Deus. Ficou bonito. Foi? Foi, agora tem mais alguma coisa? Tem, tem o rímel. O rímel. O que? Que é aquele dos cílios. Que lado que é? É, desse aí, ó. É, desse aí, ó. É. Deixa eu achar aqui. Não. Acho que eu passei a... Não, pega! Vira um pouquinho, velho. Vira um pouquinho e vai lá que a luz tá pegando o outro. Vira pra lá? Acho que eu passei. Passei? Acho que eu passei. Passei? 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 Pessoal é muita experiência. TV Globo. Vem me contratar pra fazer maquiagens. Experiência. Ficou bonito. Ficou bonito. E agora? Tô sentindo que meu dedo tá grudando. O batom. Tem dois. Qual você vai querer desses dois? Eu vou querer esse aqui. Qual? Qualquer um? Esse aí? Ele já tá aberto? Não, você tem que ir ao meu dedo. Vou pro outro lado. Mas como eu sei que tá bom? Pode ir até o final, porque esse tapa aqui. Vai montar aquela corvinha assim? Tem. Aqui. Cadê a boca? Tem que passar embaixo? Tem que passar embaixo primeiro pra poder fazer isso. Mas não passar embaixo? Não. Passar em cima? Pronto. Foi? Foi. Exato. Peraí que a mãe ensinou. Pessoal, agora é a dica da minha mãe. Precisa tirar o excesso do negócio. Peraí, quase caiu uma faixa aqui em cima. Se tiver o excesso. Abre a boca assim. Aí você vai assim. Isso aqui, pessoal, foi uma moquíssima. Mamãe sempre faz isso. Peraí que assim. Só isso? Quer retocar alguma coisa? Não, não. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito? Ficou. Ficou. Nossa. Quero ver o que você fez. Eu quero. Então deixa eu tirar. Coelho. Peraí que eu não quis pegar ela. Ficou bonito. Eu nem vi. Eu não andava com o pedaí dele direta. Nossa. Que espalha. A moça dele. Ai que fofo. Então, meninas, foi isso A nossa make Espero que vocês tenham gostado Não Não gostaram Só que não E é isso Não deixem de clicar em gostei O que mais? Favoritar Tem que favoritar, pessoal Favoritar ajuda muito Não cobra nada E Comente, deixe sua opinião aqui embaixo Dá um joinha Aumente meu ego Fale que eu sou bonito Mesmo não sendo E, bom, é isso Eu agradeço a participação Agradeço a participação No canal da Tabata E é basicamente isso Então é isso Se inscrevam aí no blog Se você ainda não é inscrito no canal Também se inscreva aí no canal Se você gostou Dê um joinha Compartilha e favorite o vídeo E é isso Um super beijo Manda um beijo Um super beijo Até a próxima Tchau, tchau Bye, bye Tchau, tchau 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 Obrigado.